A Copa do Mundo 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 O negócio é se livrar da bola rápido Fazer o toque Mas não é a característica do Cafune Parte pra cima da marcação do Colque Tenta o cruzamento Edilson domina Puxa a jogada mais atrás Vampeta limpa Tentativa Era lá no meio Com o Zé Roberto Recuperação de bola da seleção brasileira Edilson Cortou pra rival da bola Corneou demais Chegou por lá Galindo Pra fazer o corte Tirou de qualquer maneira Galvão e ontem o técnico Carlos Trucco Dizia que os brasileiros Normalmente tem muito medo da altitude Então ele considerava os primeiros minutos Muito importantes Ele queria realmente que os jogadores da Bolívia Pressionassem o máximo possível A seleção brasileira em função disso E o Rivaldo dizia Nós temos que tentar um gol logo Enquanto temos muito gás Que depois é mais fácil Quando você tá cansado É mais fácil Defender do que atacar Aí o time brasileiro Serginho toca de cabeça Edilson bate pra frente Posição legal Mas subiu por lá a bandeira Pega bem Olha o cruzamento A bola vem por baixo A tentativa era com o Edilson Lá pelo meio Cortou o Paz Garcia Edilson faz bem a proteção Deixa a bola sair Com ele a marcação do Rofas Alguém tem que chegar pra encostar Não é característica do Emerson De lá Dois em cima dele Pega por lá Categoria do Juan Chega pra fazer o domínio Tem a bola dominada Escola o lançamento pra Edilson Eu tenho muito medo Dessa característica do Edilson Chega Emerson Vem pra fazer o corte Lúcio bate por ali A tentativa de jogar Era em pau de Miesso Bolívia outra vez Olha o cruzamento pra área Quem é que sobe Serginho sobe Vai pro chão Jogador boliviano O último toque realmente foi do Serginho A bola vai pela linha de fundo É escanteio pra seleção da Bolívia Olha o Filipão aí Aí o Marcos Vamos nessa Marcos Em lançamento pra área brasileira Linha direta Amanhã depois de Oclone Baldo de Venço na cobrança Quem é que sobe? Foi o bobeiro A defesa brasileira O Juan foi na marcação E o Lúcio não ficou atrás dele Na cobertura Aí tenta sair a seleção brasileira A bola não chega no Edilson Não é o jogo Esse negócio de lançar chutão pra frente É jogo tocado O Paulo de Venço Se mexe pelo campo inteiro É o craque do time A bola batida Veja como ela chegou Rápido Edilson tenta a finalização Cafu do outro lado Arranca o escanteio Pro futebol do Brasil Chegou apoiando por lá Esperto chutou em cima do zagueiro Olha o Edilson primeiro tentando Chegou a marcação do Paz Garcia Depois o Penha foi lá E dividiu com o Cafu Tem bola na área Voa na área Por lá também o Lúcio Vai na direção do Lúcio Toca de cabeça Tocou direto pro gol Tocou direto pra fora O que será que a galera Tá pensando do jogo Aquela pergunta que a gente Sempre deixa antes Quem é o favorito O que será que a galera Tá pensando Vai votando através da internet 9% empate Bolívia 12% Olha aqui Lúcio tem que tomar cuidado Lúcio por baixo faz o corte Flashando a defesa Mal posicionado Com três zagueiros Falcão Não pode tomar bola nas costas Assim Tem que segurar um pouquinho mais Usá-las nesse jogo Quase que um 5 3-2 A gente tá com 3-5-2 E esses passos Estão trabalhando bem Tive a pressão de impedimento Depois o Arnaldo fala Que vem cobrança de escanteio Tem bola pra área Marcos olhou A bola passou E tem a impressão Que a defesa brasileira Também está se atrapalhando Com essa velocidade da bola O jogador tem uma noção De tempo de instância De tempo de bola Falcão Você vê que os três zagueiros Estavam mal posicionados A bola caiu atrás Dos três Repare É, a velocidade da bola Muda completamente E aí brasileira Cobrando por baixo E o Emerson Consertou ali atrás Galindo Outra vez Bala de Miesso Faz a jogada Compenha Ele bate bem Arrisco Bateu pro gol Jogou pra fora É só tiro de meta Globo A gente se vê por aqui Com a cerveja Que vence redondo Aí vai o Marcos Pra bater o tiro de meta Você tá revendo o lance A bola que foi por cima ali Do gol brasileiro Vamos já já deixar aquela pergunta Pra você Não é você que gosta De participar da nossa transmissão Você que curte as transmissões Da Globo E gosta de participar Dando a sua opinião Através da internet Depois desse ataque do Brasil Vamos deixar a pergunta Do primeiro tempo Eita agora Arnaldo Isso não foi falta não O Lampeta tinha que esperar O zagueiro chegar junto Pra fazer a falta nele Olha só Lance perigoso Bola tocada pra trás Bala de Miesso Pé na esquerda Sorte na seleção brasileira Que ele pegou mal E sorte mais ainda Que o Ribeiro Não tem nem cacuete de atacante Olha esse sete aí Com o Lívio Ele ficou com medo de chutar Aí tocou pro lado de Miesso Que jogou longe do gol Como disse o Mauro Foram 50 minutos de treino Tá lá no meio Serginho passou da bola Vai pra cima dele Que sou mais você Serginho É escanteio pra seleção brasileira Escanteio é uma boa Boa É uma jogada perigosa Se não bater com muita força Ele diminuiu a velocidade O Bolívio teve quatro escanteios O nosso segundo O nosso primeiro escanteio Caprichando aí Veja a preocupação Com o físico Só sobe no zagueiro Subiu só o Lúcio Aí Serginho Vai pra cobrança Rivaldo não foi Bem atirou de cabeça Lateral para o Brasil Do outro lado Sempre sobe nos três zagueiros Ele pode ter orientado Vai um Fica dois Só um se esforçar De ir pro ataque Tem que voltar na defesa Pra evitar o desgaste Mas eu diria Toque a bola Toca do lado Tem que fazer triangulações Pra evitar o desgaste Olha a ótima Enfiada do Emi Só pra Cafu Quem sabe agora Lá vem cruzamento A bola não chega de novo No Cafu Galindo Toca de lado A bola sai Lateral é do Brasil Essa é hora de respirar Chega a ruína Cobertura A bola passa Pelo Marcos Vai pra fora Outro susto E é tiro de meta Pra seleção brasileira Depois das emoções Do futebol As notícias Do Brasil E do mundo Ana Paula Padrão O que não pegou Meio mal na bola O que não é o forte Né Campo Rivaldo pediu Tocou no Edilson Encarou a marcação Fez a pinta Abre o espaço Tem tudo Toque pra Rivaldo Era um bom momento No futebol brasileiro Galindo Cafu Abriu Batendo o gol Pra chutar Assim tá bom Jogou longe Do gol do Marcos Outra vez É tiro de meta Para o Brasil Globo A gente se vê Por aqui É do Brasil É do Brasil Número 11 Edilson Edilson Número 11 Soltou a bomba Na perna esquerda Não deu pro goleiro Sória Bolívia 1 para o Brasil 0 para a Bolívia É o primeiro passo Rumo à Copa do Mundo Precisa da vitória A seleção brasileira Pra garantir hoje Já presença na Copa 1 para o Brasil 0 para a Bolívia Gol de Edilson Filipão já tá orientando Olha a festa aí Quando Edilson Correu Lá vem o Ribeiro Tem que segurar essa Vai que é sua Mas ele sai e pega Tentou ligar Com as mãos na frente Vem Edilson Briga pela bola Vantagem pra Rojas Outra vez Ribeiro Ele parte Toca na frente Subiu a bandeira Chocou Botou pra área Calma Lúcio Calma Lúcio Saiu à direita Do gol do Marcos É só tiro de meta Pra seleção do Brasil A última vez Que a seleção Olha a repetição Do gol do Edilson A câmera fechada Em cima dele Um detalhe Como ele bate Olha a vibração Do Filipão Olha a vibração Do Filipão O Zé Roberto Tentou jogar com o Vivaldo Vivaldo domina Tenta limpar o lance Não consegue Lá atrás Paz Garcia Bate de qualquer maneira Tem o Emerson Leva vantagem Tem Capu partindo Jogou com Capu Armou o cruzamento Muito forte É o problema da bola Que sai mais forte Edilson A gente bate na bola No meio O Soria faz a defesa Passando do Estrela Emerson Tira lá pelo meio Zé Roberto Sai, sai Tocando bem Para Serginho Pode ser bom 3 contra 3 Vai Serginho Para cima dele Serginho Você para cima do Ribeiro Aí ele tentou O Zé Roberto Não está molhando O Rivaldo Se irritou demais O Serginho Não tinha que ter partido Para ser Na marcação Tinha que ter tocado O Rivaldo No meio 3 contra 3 Falcão É, ele jogou na frente Eu acho que ele só cruzou Porque ele sentiu Bola nas costas do Lúcio Vem o Lúcio Para a marcação Bola tocada Para o meio É que ele gosta Furou Maldivies Furou Porque o Emerson Deu um toquinho Na bola Chegou pressionando ali Olha como está bem O Vampeta no jogo Olha como ele abre Bem lá pela direita Faz ótima partida O Vampeta Lá vem Edilson Rivaldo está no meio Mete no Rivaldo Mete no Rivaldo Bateu para o gol O Rivaldo se desespera De novo Falcão fez uma série De gestos aqui Diga lá Não, não Eu quero dizer Nesse lance Que nós estamos vendo Aí O Rivaldo Se ele sai em velocidade Em direção ao Edilson O Edilson O Edilson Teria mais possibilidade De colocar a bola Para ele A Rivaldo ficou na segunda Trava O Edilson Olhou que gol Eu vou chutar E vai tem que aparecer Um pouquinho mais Se mexer um pouquinho Lá vem outra vez A bolinha Luz de mão trocada Mete é importante Ele Lúcio foi na bola Era aquele lance anterior Que sobrou livre Dentro da pequenária Lá o Rivaldo O lance está paralisado Que era marcado em perigo Chegou o líder Paz Botou o pé lá Na cabeça dele Gol Da Bolívia Na falta de sorte Do Juan Ele foi para dominar Escorregou o Juan Ficou no chão Tropeçou ali Nitidamente Tropeçou Tropeçou Mas era para chegar E dar um bico Na bola Aí chegou Bolívia Olha só o lance Ele já tinha dominado Aí escorregou Aí não teve mais chance Nenhuma De se recuperar O Líder Paz Ficou com a bola ali O Líder Paz Bateu firme para o gol Não deu chance Para o Marcos Na falta Quase que o Marcos Pega ainda 41 A Bolívia Chega a um empate No primeiro tempo É uma boa demais Para a seleção brasileira Vai ter que ir embora Vai ter que estar cima de novo Para fazer o 2x1 Falcão É, mas tem que segurar Agora esse finalzinho Primeiro tempo Tentar virar o jogo No segundo tempo Agora é boa Ele vai vir para cima Fazer a corrida Para tentar fazer o segundo gol Aqui tem que ter calma Tem que ter tranquilidade Fica empate Tenta o cruzamento Cai o goleiro Soria Para fazer a defesa E faz Só o Lúcio por lá Tem que chegar mais alguém Olha o tocado atrás Para o Kouk Faz a finta Arriscou Perde esquerda Bateu no Lúcio Falte de oço Subiu a bandeira Para marcar o impedimento Do bola Conta o centro do campo Final do primeiro tempo Um para a Bolívia Um para o Brasil Ali a preocupação Do Filipão Mauro Nave Chega junto 40 baixinho Pego bola aérea Meu Deus do céu Tempo de bola Vou conversar com eles lá Eles levantam a bola Para 5 anãozinhos Não existe isso Nós temos que ganhar Nós temos que Outra coisa Temos que jogar Trabalhar um pouquinho Mais a bola Aparecer para jogar Os caras saem jogando De lá de trás E nós não fizemos nada Eu vou conversar Muita liberdade Para o Maldiviezo Demais Demais Vai mudar o time Felipe Vou ver agora Vou conversar com eles Fazer uma substituição O empate é um grande resultado Autoriza o árbitro Mexe na bola o time da Bolívia Recomeça o jogo no segundo tempo Um para a Bolívia Um para o Brasil O Brasil saiu na frente Com o Edilson A Bolívia empatou Com o Líder Paz Deve ter conversado O Filipão no vestiário Todos eles devem ter Não pode deixar Deixa aí Filipão Deixa que não aguentamos Ele tem 3 alterações Para fazer Tem que segurar Essa bola aí na área Você vê como já foi O João já foi no corpo Ali Do Galindo E deve ter sido Que o Filipão pediu Falcão Porque ele reclamava muito Dos cruzamentos E a vantagem Que os baixinhos Da Bolívia O time é baixo mesmo Estavam levando vantagem É O Filipão que foi zagueiro Sabe Que o atacante Não pode subir sozinho Na bola Tem que subir no corpo Tem que ter marcação Tem que ser homem a homem Em qualquer lugar Em qualquer lugar do mundo Tem que ser homem a homem Dentro da área Mas aqui Onde você não calcula bem A velocidade da bola A marcação tem que ser Muito mais em cima Do que em qualquer outro lugar Vamos lá Quem sabe 45 minutos Separando a seleção brasileira Da classificação definitiva Para a Copa do Mundo Essa é a pergunta Que nós queremos deixar Para você agora Logo no princípio Do segundo tempo Vamos ver o ataque Brasileiro primeiro Aí Rivaldo Dominando Zé Roberto Trabalha lá pela esquerda Falta cometida Em cima dele Pergunto que a gente Vai colocar exatamente Essa Você na sua opinião O Brasil se classifica hoje Ou vai ter que esperar A próxima quarta-feira No jogo com a Venezuela No jogo com a Venezuela Arnaldo passou perto da bola Mais um centímetro ali Para ele tocar o pé direito Na bola e fazer o segundo gol Olha a jogada E o voar falhou de novo E o voar falhou de novo no tempo da bola Falcão Subiu Teria que se mostrar um pouquinho antes Ele sobe inteiro para a bola E não chega Aí para a cobrança Galindo e Baldo de Miesso Galindo bate de perna esquerda Baldo de Miesso bate de perna direita Todo o Brasil ali dentro da área Marcos preocupadíssimo na armação da barreira E vários jogadores bolivianos Quer dizer, o Marcos não vai ver a bola De jeito nenhum Só hora que ela passar da barreira Galindo e Baldo de Miesso Vai autorizar o atro Lá vem cobrança Momento difícil para o futebol brasileiro Autoriza o atro Lá vem Baldo de Miesso Bateu Agora toma nas costas do Serginho E vai para fora Não pegou bem na bola o Baldo de Miesso não A sorte da seleção brasileira E é ele quem vai para a cobrança do escanteio Vamos ver, cada um em um aí Olha o cruzamento Isso, Lúcio Tirando de cabeça Vem para cima o time boliviano Baldo de Miesso domina Tenta a jogada com o Penha Edmilson em cima dele Gira o Penha Toca de calcanhar Edmilson se esforça Vai bem na bola Recupera a posse de bola Dá um bicão para frente Rifou a bola sem olhar para onde Então vem a Bolívia de novo Bota a pressão no princípio do segundo tempo Serginho na marcação Cruzamento Com moral E vai louco para cima do bandeira Ah não A defesa estava desarrumada No momento do passe Tinha um zagueiro brasileiro Tentando sair para colocar o Bolívia no impedimento Mas foi muito mais pela desarrumação da defesa Não houve impedimento Que sufoco Amém Que susto Tem bola na área brasileira Olha o cruzamento Sai que é sua Marcos E a chamada Tem cruzamento de novo Quem é que sobe? Lúcio tira de cabeça Que sufoco Baldo de Miesso Cruzamento No meio Marcos não chega Olha a Bolívia por lá De novo Marcos Sai na defesa Tirou Lúcio Se segura como pode A seleção brasileira Este é Galindo Marcos Cai e pega O certo contra o Chile Zé Roberto saindo e entrando Denilson Você gosta da alteração? Falcão E como é que fica esse Brasil agora? O Brasil vai ter dois jogadores na frente O Denilson pela esquerda trabalhando E se vai tentar o direito Tem 35 minutos para o Edilson jogar E o Denilson jogar um pouco mais E acho que é uma boa mexida Pelo menos o Denilson vai ter um jogador O Brasil vai ter um jogador mais na frente Quero lembrar o seguinte Foi com o Edilson na direita Rivaldo no meio do ataque E o Denilson na esquerda Acho que o Brasil fez as jogadas E os gols contra o Chile Só que o Rivaldo tem que chegar um pouquinho mais Ele chegou uma vez agora E quase Cruzamento A bola sai forte Saiu o Galho Pareceu o Botero Líder Paz tenta o cruzamento O Botero de novo O pequenino Ribeiro Que está em todas Outra vez insiste com o Botero Lá vem cruzamento Ruan mete a cabeça e corta Aí o Denilson Agora dá, hein? Denilson na bola Rivaldo e Edilson na área Agora dá Caprichou Denilson É escanteio Escanteio para o Brasil Lá pela esquerda do ataque O próprio Denilson Que vai para a cobrança Agora vão subir Ruan e Lúcio Ficou só o Edilson Aí Denilson para a cobrança Ruan e Lúcio na área Por lá Rivaldo e Edilson Lá vem cruzamento Denilson Faz o lançamento A bola passou pelo Ruan O Lúcio quer a bola Para cobrar o lateral Você vê que ele ganhou a demora Ali para dar a bola O Lúcio tem que tomar uma providência Com isso, Arnaldo Claro, o Bandeiro O Bandeiro segura Marcos sai firme agora Para fazer a defesa Aí Marcos Com as mãos Sai jogando Sai jogando bem Para a Vampeta Deixou a bola passar E dá a impressão Que o Vampeta Está sentindo Já no começo Desse segundo tempo Lançamento para a área Ruan sobe Tira de cabeça Pelipão chamou Gilberto Silva Aí vem o Edilson Bonito toque Para Denilson Botou na frente Vai encarar a marcação Lá vai ele Para cima na marcação Tenta abrir um espaço Olhou o Cafu Subindo pela direita Ainda Denilson Cafu reclamou Pediu Ele bateu Para o gol É isso que tem que fazer Falcão Tem que chutar Exatamente isso Tem que chutar Limpou E tem que bater no gol Goleja Tem que ter cuidado Edilson está por lá O Lúcio está por lá O Juan também foi O Vivaldo também está na área Cafu E Denilson Para a cobrança Vampeta Fica para a sobra Quem está contando a barreira É o Bandeirinho Ninguém respeita Esse Bandeira chama Rafael Jones Aí vai Denilson Para a cobrança Cinco do Brasil Na área Que Denilson Cobrou É o drama É o drama É aquilo que É o drama É o que me sentar o senhor Vampeta Aí você está vendo O menino Gilberto Silva Saiu o Vampeta Vai estrear Eu estava dizendo que o Vampeta Estava sentindo Dá a impressão Que está sentindo Então vai entrando Gilberto Silva Boa sorte Chegou realmente por baixo Dando o toque Tem bola na área brasileira Aos 17 Vamos para 18 minutos Vamos ver quem sobe Para tirar Ninguém Fizeram o certo Você vê que o Filipão Já corrigiu mais ou menos Estão indo No chute O Filipão Mandou chutar Tá na cara Que ele mandou chutar O Denilson reclamou Porque queria o passe Mas fica claro Que o técnico Mandou bater para o gol Vai para a bola Capu Tudo igual aqui Fernando Siris Em La Paz 1 a 1 Bola para a área Passou por todo mundo Passou pelo Rivaldo Estou impressionado com o Edilson Amigo O Edilson parece que está jogando Na Bahia onde ele nasceu Lá do Rio Onde ele joga Coisa impressionante O Edilson E o lateral é para o Brasil É impressionante Nunca vi um jogador brasileiro Ter uma performance física dessa Aqui em Jornal Bolívia Olha que já vi muitas vezes aqui Jogos de seleção Libertadores da América Aí Lúcio Trabalha pela direita Com o Cafu Mexe no meio Para Gilberto Silva Serginho está pedindo do outro lado Ninguém viu Demora demais o Emerson Aí telegrafou Hoje a marcação já chegou Ele parte para cima da marcação Sai do primeiro Sai do segundo Lá vai Serginho Linha de fundo Capricha Cruzamento Chegando o Denil Olha o cruzamento Outra vez É isso Lúcio tirou bem Sanches 17 No lugar do Coke O hábito paralisa E marca a falta do Denilson Denilson Aí Gutierrez Pé direito Tocou na barreira Foi para fora Esse é outro escanteio Haja coração Cada escanteio Um sufoco Embora de novo A brasileira Décimo terceiro escanteio Para a Bolívia Lá vem cruzamento Quem é que vai tirar essa bola? Ninguém do Brasil foi Outra vez Outra vez vem tormento Olha o lançamento Vai Marcos Vai Marcos Gol Da Bolívia Direto para o gol Marcos ficou completamente perdido Não se entendeu Com a velocidade da bola Aliás Não se entendeu Com a velocidade da bola Desde o início do jogo Direto para o gol Dois para a Bolívia Um para o Brasil 25 minutos Olha a cobrança Olha como a bola vai Dá o passo à frente E não se acha mais A bola cai ali atrás dele Repare Ele não se acha mais A cobrança foi um cruzamento Saiu forte o cruzamento O Marcos estava adiantado Não conseguiu se achar No lance Dois para a Bolívia Um para o Brasil Aí o Denilson Vamos lá Tem muito tempo Partiu o Denilson Encara a marcação Sai do segundo Serginho vai passar na esquerda Escorregou Denilson Arriscou Com o Rivaldo Tenta abrir um espaço Vem Gilberto Silva lá de trás Recupera Mas toca errado Lá vem a Bolívia outra vez Ribeiro no lançamento Denilson partiu É disso Bateu cruzado O Soria Não tocou na bola Segundo hábito Apenas tiro de meta Pode ser que ele segure um pouquinho O Gilberto Cambiou Zagueiro Coloca o Juninho um pouquinho mais na frente Para encostar no Rivaldo Juninho é um jogador de drible O jogador Se recupera do lance anterior Se recupera Marcos Opera um milagre ali Dava cara a cara com ele O jogador boliviano Tempo passa Soca Faltando o lance do Rivaldo no jogo Vai para a cobrança Barreira formada Vai direto ou vai jogar na área? Nesse momento em que o Roberto Carlos faz uma falta A bola do Roberto Carlos aqui Que nem o sujete Aí o Rivaldo Tomou distância Partiu o Rivaldo Pé esquerdo Bateu no capricho A bola Tocou No meio do caminho No Sanches Foi pela linha de fundo A escanteio É Juninho Quem vai para a cobrança O Brasil tem na área Emerson Que é bom de cabeça Gilberto Silva Lúcio Rivaldo E Edilson Denilson fica na sobra Juninho capricha Jogou para lá Subiu Sanches Tira de cabeça Lá vem Denilson Corre muito E falta nele Rivaldo na área Edilson na área Cruzamento Antes do Rivaldo O corte é feito Paz Garcia Mete pela linha de fundo Outra vez É escanteio Para o Brasil Forta pressão O time brasileiro Aí Denilson Olha como ele tira o cruzamento E o Paz Garcia Antes do Rivaldo Para fazer o corte Capu vai para a cobrança Caprichou Capu Jogou fechado Jogou na mão do goleiro Tenta o lance individual Vai na trombada Vai para o chão Tinha que ter tocado No Capu Que passava livre De cabeça para Edilson Corte feito Tinha chance Juninho Paulista No meio do caminho Sanches cortou Juninho tenta Chega por lá Esse incrível Ribeiro Está em tudo que é lugar Aí o Sanches A cobertura Bola batida Marcos E o Flamengo Faz a defesa Edilson recebe por lá Faz o toque Para Serginho Por baixo A marcação é lateral Para o Brasil Trinta Para fora Agora ficou aberto A defesa brasileira Falcão É volta A seleção Agora está jogando Com dois zagueiros E aí Não tem mais o hábito Não tem mais o cacoete Mas vai aparecer Agora eu também Noto que o time da Bolívia Sentiu também O exame não sai Com todo mundo Já fica seis jogadores Atrás E acho que o Brasil Está num bom Tentou Rivaldo Mergulhou ali Ficou no chão A bola passa Pelo Juninho Paulista Chega para Gutierrez Gilberto Silva Em cima dele Tem Gilberto Silva Desmarcou a volta E bem arriscou Bateu para o gol Outra vez para fora Outra vez Tiro de meta Capitão do time boliviano Filiponta Angustiado ali Mais um aí Denilson Para cima dele Denilson Tenta a linha de fundo Denilson Eu estou saindo por dentro Estava mais difícil Sobra brasileira Emerson recolhe Toca para Serginho Daí para Denilson Gira o corpo Sai do primeiro Serginho passou Denilson Cruza No meio do caminho Corte feito Serginho tenta Chega bem O Sanches e domina Outra vez Sobra brasileira Com Emerson Dois em cima dele Ele toca para o meio Juninho Paulista Por enquanto Não entrou bem no jogo não Cafu na marcação Briga pela bola Liviano Chegou para salvar Por baixo Emerson Edilson Bobiou Emerson de novo A bola batida E o Matos Vai salvar outra vez O time brasileiro Já está faltando perna Já está faltando raciocínio Você percebe Que já está no desespero O jogador brasileiro Busca o ar O ar não vem Quem não joga no autistúdio Quem nunca joga Eu imagino o seguinte Por que não deu o bico Ele não consegue raciocinar O certo é dar o bico para frente Ele tentou sair jogando Porque o raciocínio dele Acaba sendo lento Porque estamos aí Já com 40 minutos Segundo tempo Dois para Bolívia Um para o Brasil Cruzamento Vem para a área Gilberto Silva Tira de cabeça Juninho Paulista Bate para frente Denilson ajeita no peito Limpou o lance Tocou e tocou bem Serginho para Juninho Paulista 3 contra 3 Botou para correr Para Edilson Vai para cima Da marcação Tenta a linha de fundo Rivaldo na área Cruzamento Tenta a bola bem forte Passa pelo Rivaldo Se esforça o Rivaldo Evita a saída Toca logo no capu Tocou no capu Não tem ninguém na área Só os baixinhos Só limpa o lance Fica no chão Pé de falta Que não existiu Edmilson Você viu que o Edmilson Está com dificuldade Até para dar um Dogon na fogueira Vem o Lúcio Toca para o Edmilson Ele vem aqui Curtir uma de ponta direita Será que ele tentaria de fundo Já fez a finta Ainda Denilson Insiste Bateu para o gol Olha Fez a defesa E meteu para escanteio Grande jogada Do Denilson 42 No segundo tempo 2 Bolívia 1 Brasil Joga Sem dúvida alguma Joga com heroísmo A seleção brasileira Um treino apenas Está todo mundo sentindo O time está correndo Toque de cabeça Pênalti contra o Brasil Encartou o amarelo Para o Edmilson Por reclamação Pênalti contra a seleção brasileira Aos 43 Neste segundo tempo É pênalti contra o Brasil Arnaldo César Coelho Pênalti bobo De necessário Do Cafu Ele tinha que dar uma paradinha Fobô Deu um toquinho Boliviano Boliviano Estão esperando Aquele toque Para cair Ele deu um balão Apagado Pênalti bem Vamos ver quem vai Para a cobrança Baldivieso 2 Bolívia 1 Brasil 43 e 30 E pênalti contra o Brasil Se fizer Vai ficar Para a quarta-feira Que vem Contra a Venezuela Vai partir Baldivieso Ele o Marcos Partiu Baldivieso Bateu Para o gol Da Bolívia Terceiro gol Da Bolívia 3 para a Bolívia 1 para o Brasil Fica tudo Para a próxima Quarta-feira Calma Filipão Que fica tudo Para jogar Contra a Venezuela O Brasil tem 27 pontos O Uruguai tem 26 Argentina Paraguai E Equador Estão classificados O Uruguai Só pode chegar A 29 Uma vitória Do Brasil Contra a Venezuela Leva o Brasil Para 30 pontos E define a vaga Então tem que ser Na quarta-feira Que vem São Luís Do Maranhão Brasil E Venezuela Passamos de 44 O Brasil ainda toca Vai acreditar Vai para cima Juninho Paulista Edilson Atrás O Emerson Serginho partiu Na esquerda Vamos ver quanto tempo Ele vai dar de acréscimo Aí o Emerson De novo Botou na frente Foi para o chão No gol A tentativa Era de Juninho Paulista Serginho Gilberto Silva A bola passou por ele Ele briga pela bola Insiste Valente Edilson Passa com a bola Dominada Incrível Que o Edilson Está correndo até agora Trabalha com o Edilson Faz a fita É falta nele Mais uma falta Que favorece A seleção brasileira Cobrou Vai jogar para a área Vai bater E vai terminar o jogo Lançamento para a área Corte feito Vai terminar o jogo O senhor Luís Estão lançando Já chegamos A 47 Parte a Bolívia 3 Bolívia 1 Brasil E o Brasil Saiu com 1 a 0 Olhou para o clonômetro Alto venezuelano Rivaldo recebe Domina Tem Benilson aqui Vai partir para cima Da marcação Tenta a jogada individual Carregou para o meio Tentou puxar para o rival Não deu E deu o abraço Luís Soborsão Determinou 3 para a Bolívia 1 para o Brasil O Brasil vai jogar tudo Na próxima quarta-feira Contra a Venezuela Em 93 Para quem gosta De coincidência O Brasil também De perdão da Bolívia Aqui E se classificou No último jogo Era muito mais difícil Que era contra o Uruguai Agora contra a Venezuela Agora tudo contra a Venezuela Na próxima quarta-feira Em São Luís do Maranhão Tiro Marcos Maronaves Luís Felipe A altitude influenciou Foi uma derrota técnica O adversário foi melhor Daí o Filipão Daí o Filipão Falando simples Que o adversário foi melhor Não sei o que que acontece A gente tem que concentrar mais Porque essa era a nossa final Ganhando hoje Nós já estávamos classificados Agora deixamos para depois Tudo bem Temos uma partida em casa Mas eu acho que a gente Deveria ter feito hoje E aí Tchau